Oi gente, como vocês estão? Espero que tenham tudo bem. Como vocês passaram essa semana? Espero que vocês estejam se protegendo, usando máscara, usando álcool gel, dando distanciamento como vocês saem, porque vocês estão protegendo vocês e protegendo seus familiares dessa doença que tá tirando tanta vida no mundo, né gente? Então gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo falando sobre o aniversariado da semana. Então espero que você que tá aniversariando esta semana e espero que saiam boas notícias, coisas boas pra você que tá começando esse ciclo novo na sua vida. Então vamos começar? Vou usar o tarot de Santa Sara, vamos cortar? Tá? Gente, não se esqueça, você que tá chegando aqui agora, curta, se inscreva no canal pro canal crescer, visualiza aí pra dar aquela focinha, o canal tá começando agora, precisamos de ajuda. E gente, não se esqueça, todo domingo tem vídeo novo no canal, previsões e aniversariado da semana. E toda quarta-feira tem vídeo de simpatia. Pra vocês, simpatias, orações que vocês precisam, que vocês querem, aquela oração que você pode escrever e andar com ela dentro da sua carteira de proteção, no celular. Então espero que vocês curtam e visualizem pra dar aquela focinha. Vamos lá, gente. Decisão para os aniversariantes da semana. Vamos começar. Saiu a carta da carta nove, a carta das flores. A carta das flores para o aniversariante dessa semana, que é um ciclo que se começa, termina um ciclo e começa outro. Então, a carta da flor, ela vem falando de alegria, momentos de positividade da tua vida, felicidade. Fala também de confiança. E isso é bem legal. E realmente tem relações como amor. Fala de oportunidade. Então, a carta das flores, ela vem falando de caminhos abertos, vem falando de alegria pra esse ciclo que começa. Você que já vem de um ciclo constubado, um ciclo assim de bastante luta. Então, é um ciclo que começa com felicidade, alegria, prosperidade, positividade, positividade, amores e gente leal a você, que seja do seu lado, dizendo assim, eu estou contigo, segurando na tua mão quando tu precisa, aniversariante dessa semana. Então, pra confirmar, nós vamos pra carta da âncora, que vem confirmando a âncora. A carta da âncora, ela vem falando sobre trabalho. Veja, caminho aberto também aqui, confirmando. Ela fala de segurança e fala sobre estabilidade, esperança e soluções de problemas. Então, pra você que tá saindo de um ciclo ruim, está começando um ano novo pra você, aniversariante dessa semana, ela vem trazendo estabilidade na vida financeira, ela vem trazendo caminhos abertos pra trabalho. Você que está trabalhando, eu vejo também você pra ir pra um trabalho que você vai ganhar mais, ou uma área que você vai ganhar mais. Então, é tudo isso que você tá precisando. Eu vejo você no relacionamento que você está perguntando se vai dar certo, vai dar certo, invista no seu relacionamento. Faça de tudo, converse, seja sincero, seja sincera com a pessoa que você ama. Seja no casamento, seja no namoro, a felicidade se constrói entre dois. Então, é conversando que a gente vai entender o lado de um e o lado do outro. Então, vejo também, super segurança em tudo. Então, pra você, aniversariante e aniversariante da semana, ela é uma carta positiva pra você, que vem trazendo bastante positividade nos seus caminhos. Então, pra você que tá fazendo aniversário essa semana, espero que vocês tenham gostado da previsão pra vocês. Espero que seja muita luz, muita luz, muita prosperidade, que o universo esteja ao redor de vocês, iluminando vocês e protegendo vocês. Então, gente, boa sorte pra você nessa semana que se inicia e até o próximo domingo. Tchau, gente!